A pesquisa PoderData, pelo site Poder360, a margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos colocar na tela a primeira simulação, o primeiro cenário de primeiro turno. Esse tem mais nomes, né? O ex-presidente Lula do PT lidera com 42%, o presidente Bolsonaro do PL tem 35%, o Ciro Gomes do PDT 5%, o João Dori do PSDB 4%, Janones do Avante 3%, Tebet do MDB 2%, de Ciro até Tebet, todos estão tecnicamente empatados aí por conta da margem de erro. E vou ver aqui, não pontuou Bivar do União Brasil, Dávila do Novo, Eimael Democracia Cristã, o Marçal do Prós, Manzano PCB, Péricles, o P, Vera do PSTU, portanto todos esses não pontuaram. Brancos e Nulos somam 5%, não sabem 4%. Tem um cenário reduzido também, tá? Outra simulação aqui com um cenário reduzido, o ex-presidente Lula lidera também com 42% das intenções de voto, seguido pelo presidente Bolsonaro com 35%, Ciro Gomes tem 7%, Dória 5%, Janones 2%, outros somam 3%, Brancos e Nulos 4%, não sabem 3%. As simulações para segundo turno, no primeiro cenário com Lula e Bolsonaro, Bolsonaro, o cenário mais provável até aqui, Lula aparece com 49%, Bolsonaro 38%. Contra o Ciro Gomes, o presidente Bolsonaro 40%, Ciro Gomes 42%. No outro cenário de segundo turno, Lula aparece com 49% e venceria Ciro Gomes, que teria 23%. A pesquisa Poder Data ouviu 3 mil pessoas por telefone, essa pesquisa é feita de forma automatizada. O que isso significa? Um robô liga para os eleitores que escolhem os candidatos, discando no telefone uma das opções indicadas. Hoje também, Sakamoto, foi divulgada outra pesquisa, que é a pesquisa Quest, queria que você fizesse um balanço, uma análise desses levantamentos, dessas pesquisas. Bem, Diego, começando pela Poder Data, a Poder Data tem uma metodologia diferente, como você mesmo colocou, tem uma metodologia automatizada, e ela faz parte de um grupo de pesquisas que tem mostrado o presidente Jair Bolsonaro um pouco mais próximo do ex-presidente Lula. Agora, apesar das duas pesquisas não poderem ser comparadas, porque entra nome de candidato, todas aquelas coisas, e aí você estatisticamente não pode comparar, apesar disso, a diferença entre Lula e Bolsonaro na pesquisa anterior de abril era de 5 pontos, agora é de 7 pontos. Não dá para dizer que Lula e Bolsonaro estão se distanciando, não dá para dizer, pelo menos, que houve uma estabilidade entre os dois levantamentos, houve uma estabilidade. Essa estabilidade, o Diego, também está presente na pesquisa Quest, na Genial Quest houve essa estabilidade também, se for pegar dentro da margem de erro, Lula está mais ou menos dentro da mesma posição, está marcando 46 pontos, Bolsonaro variou, mas também dentro da margem de erro, vem mantendo mais ou menos o que aconteceu nos últimos levantamentos. Você tem um quadro de estabilidade, você variou internamente, teve, por exemplo, na Quest houve um aumento de evangélicos entre os votos de Bolsonaro, mas aí Lula, houve um aumento de mulheres entre os votos de Lula, então, de certa forma, as coisas se compensaram e se mantiveram. O que acontece é que gerou todo um fusoê hoje à pesquisa Quest, exatamente porque uma das perguntas era o que aconteceria se o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes saísse da disputa e aí aparece Lula com 50% a 51%, e isso gerou muita celeuma, muitos seguidores de Ciro Gomes, inclusive, criticando jornalistas nas redes sociais, achando que isso era nossa, a gente estava defendendo isso, na verdade, não, está todo mundo dispondo do que a pesquisa colocou. Porque o que isso aponta? Aponta que Ciro vai desistir longe disso, ele não vai desistir, independentemente se os números dele cheguem perto de 10, como na pesquisa do Equesto, ou cheguem perto de 5, como na pesquisa do Poder 360. O que importa é que isso mostra que chegando na reta final, lá, uma semana antes da eleição, se mantiver essa polarização entre Lula e Bolsonaro, e Ciro, Janones, Dória, muito embaixo, o que vai acontecer com o voto dessas pessoas? Eles vão votar conscientemente nesses candidatos ou eles vão mudar o voto para Lula e para Bolsonaro? No caso de Ciro, o voto de Ciro, boa parte dele vai para Lula, o que, é claro, preocupa o presidente da República, que deve estar torcendo para que tanto Ciro, quanto Janones, quanto Dória, entre outros, se mantenham exatamente para que a eleição não se decida no primeiro turno. Pois é.